E aí pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para te ensinar 3 receitinhas com purê de batata feitos na sua maravilhosa slow juice. Por que eu escolhi a batata? A batata, além dela ser super acessível, ela é muito barata, tem todo o ano, o ano inteiro e o melhor, o vegano, né? Então vamos para as receitinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto